Olá estudantes, como vai você? Como que você consegue fazer para lembrar do conteúdo passado dentro de sala de aula? Então você vai para a sua sala de aula, você fica lá os seus 50 minutos, 40 minutos, ouve o professor falando e você usou lá o conteúdo das aulas passadas para entender o que o professor está falando e capturar aquela informação que ele está passando para você e aquilo que é realmente relevante para a sua prova ou para o assunto que você quer aprender. E aí, só entender não vale. Por que não vale? Porque você vai esquecer da informação que você não usar de alguma forma para se lembrar. Então são bem poucas as informações que você entende e guarda na sua cabeça. Isso fica claro para todos os vídeos, todos os posts que você lê no Facebook, ou lê em blogs, ou ver vídeos, e simplesmente esquece daquilo, porque aquelas informações, como não tinha uma força emocional, meio que de impacto, você não se lembrou. Por que? A informação para ser lembrada tem que ter uma coisa impactante nela, tem que ter alguma coisa que realmente faça você se lembrar. E aí o exemplo que sempre as pessoas dão é alguém na sua família passou por uma situação difícil, aí você se lembra. Problemas do seu dia a dia, aqueles problemas que você discute com outras pessoas, você se lembra. Mas, tipo, aquele lance, aquele protesto que teve por causa da tarifa de ônibus que aumentou, é bem provável que você se lembre mais ou menos como é que aconteceu. Mas dos detalhes é bem provável que não. Por que? Porque os detalhes a gente esquece, porque para aprender esses detalhes, você vai precisar de alguma metodologia ativa. Olha só, vou até escrever aqui. Você vai precisar de uma metodologia ativa para lembrar dessa informação. Então eu tenho três dicas para passar para você sobre como que você pode fazer para se lembrar do que você entendeu. A primeira dica tem a ver com o vídeo do Daily Coach passado. Você realmente entendeu o conteúdo? A primeira coisa que você tem que pensar é isso. Você realmente entendeu? Ou você acha que entendeu? Por quê? Aí você pode me perguntar, Adriano, mas como que eu vou saber se eu realmente entendi o conteúdo? Aí a resposta é o seguinte, você tem que ser capaz de produzir, produzir alguma coisa a partir do que você entendeu. Então, por exemplo, se você consegue responder exercícios, se você consegue criar algum texto, se você consegue, deixa eu pensar aqui, falar com outra pessoa a respeito disso, você pode usar, por exemplo, a técnica do Feynman, a técnica do Feynman, que basicamente é você dar uma aula para alguém e você mesmo prestar atenção no que você está falando para ver se aquilo faz sentido, se você não está se enrolando, ver se você realmente tem controle sobre aquela informação. Então, a primeira dica para você é saiba se você realmente entendeu o conteúdo. Beleza? Então, vamos aqui para a dica número dois. Bom, a dica número dois. A dica número dois, ela tem a ver com a informação que você entendeu e que você quer passar ela para a sua memória de longo prazo, ela precisa, ela necessita de que você faça alguma coisa. Que coisa que é essa? É a repetição espaçada. Então, a repetição espaçada é aquela coisa que você vai utilizar para mandar aquela informação que você entendeu para a sua memória de longo prazo. Aí você pode ter uma dúvida. A dúvida é, se eu usar alguma técnica de memorização, eu vou precisar fazer repetição espaçada? Vai. Por quê? Porque você pode criar um mnemônico, Leonor Bezerra Guerra, e aí eu falei para você que quando eu entendi, eu usei um mnemônico para lembrar do nome dela, eu falei o seguinte, é um leão, um leão que brigou com um bezerro pequenininho, aí o bezerro pequenininho foi lá e falou para os amigos dele que alguma coisa tinha acontecido e isso ocasionou uma guerra entre os leões e os bezerros. Quer dizer, uma coisa bem absurda que é o que pede as técnicas de memorização. Você cria uma história com imagens absurdas para que você se lembre daquela informação. Leonor Bezerra Guerra é o nome da neurocientista. Mas se eu não revisar esse nome, se eu não usar ele, se eu não ver algum vídeo dela onde eles falam o nome dela, tipo agora que eu estou falando com você, eu estou me lembrando cada vez mais do nome dela, porque eu estou usando de forma ativa esse conteúdo. Se eu parar de revisar, quantos nomes eu já esqueci porque eu parei de usar de forma ativa no meu dia a dia. Então, repetição espaçada é o mais importante. O que eu recomendo para a revisão espaçada? Tem duas coisas. A primeira coisa é que você use, olha, esse modelo aqui. Primeira coisa é, você vai usar o Anki, se você é uma pessoa mais digital. O Anki vai cuidar de toda a sua revisão espaçada. Você pega a informação, coloca lá dentro por meio de flashcards. Aí aqui vai estar a frente e aqui vai estar as costas. Aqui vai ter uma pergunta e aqui vai estar a resposta. Ok? E aí você olha para a pergunta, tenta achar a resposta na sua cabeça e aí você vê se você acertou apertando lá para voltar. Um outro aplicativo que você pode utilizar é um chamado Memorize, também serve para fazer isso. Então, é muito útil para você. Beleza? Então, o Memorize também faz isso e automatiza esse processo para você. Então, o que eu recomendo que você faça? Use o Anki e use o Memorize. Aí você fala, Adriano, eu não quero usar nenhum dos dois, eu quero fazer na mão. O que eu posso fazer? A dica é, você vai pegar o seu mapa mental, você vai pegar as suas anotações e você vai colocar em uma frequência de revisão. Frequência de revisão. Que frequência? Eu recomendo. Você vai olhar em menos de 24 horas, em menos de 24 horas, ou seja, antes, antes de você dormir, né? Isso aqui é a recomendação lá do Pierre, Pierre Piatze, aquele professor. Depois, sete dias, depois, quinze dias, depois, trinta dias. Quatro revisões, espaçadas, Entende? O espaçado. é o suficiente para você conseguir, para você conseguir manter isso daqui na sua memória. Se você precisar de mais informação, o que eu recomendo? Você vai lá e espaça mais, coloca três meses, seis meses, e por aí vai. Então, essas são as duas dicas que eu tenho para você, para que você se lembre da informação. A terceira e última dica é que você faça, dica número três, o uso ativo dos exercícios. Como que eu uso, eu posso até gravar um outro vídeo sobre isso, porque tem várias nuances, como que eu faço o uso ativo dos exercícios? Eu pego o exercício, você entendeu o lance do Anki, não é? Então, você vai pegar o exercício, você pega o exercício, o exercício é, básico, intermediário, avançado. Você pega o exercício básico, ok? Pega o exercício básico, faz ele. Achou fácil? Beleza, passa ele para lá. Quando você achar um exercício difícil, que tem um raciocínio difícil, você pega ele e coloca dentro do Anki e revisa ele de forma espaçada. Entendeu? Mas não coloca somente a resposta do exercício na parte de trás dele. O que você vai colocar aqui na parte de trás? Coloque, olha só que lindo, o raciocínio que você levou para chegar até lá. Então, sempre que você tentar resolver aquele mesmo exercício complicado, que você achou difícil na primeira vez, mas nessa segunda vez você ainda não se lembra do raciocínio, você pode revisar o raciocínio, o passo a passo para resolver esse exercício. Entendeu tudinho? Estudante, são três dicas para você se lembrar do que você entendeu. A dica que eu quero passar, a dica final, é que você aprenda a capturar a informação, porque para resolver esse problema do entender a informação, a melhor forma é se você faça a coleta primeiramente, a coleta junto do seu professor, junto lá do vídeo, junto do livro. E como que você faz a coleta? Através de anotações. anotações feitas de forma eficiente. Eu recomendo quatro técnicas, agora cinco técnicas, porque eu atualizei lá, cinco técnicas para você fazer anotações eficientes. Quais são as cinco, Adriano? Eu quero fazer uma pesquisa. Beleza. Topificação, primeira técnica. Método de Cornel, segunda técnica. Mapas mentais, terceira técnica. Escrita ativa, fantástica essa técnica, que é a quarta técnica. E a última é SQ3R. Tudo isso eu condensei lá com um foco exclusivo para capturar e aumentar sua compreensão do conteúdo lá no método anotações eficientes. Beleza? Se você quiser saber sobre esse método, me pergunte lá no WhatsApp, ok? Me pergunte lá no WhatsApp ou aí nos comentários. Tem o meu número do WhatsApp aí na descrição que você pode aí entrar direto em contato comigo. Beleza, estudante? Ó, continue estudando e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!